É isso aí, voltamos e voltamos àquele momento doce, gostoso, aqueles preparativos de Natal. Vocês já estão se preparando para o Natal? Porque agora na próxima sexta-feira já chegamos em dezembro e em dezembro é Natal. E nada melhor que a gente receber essa chefe que está sempre aqui com a gente, preparando só coisa gostosa, que é a nossa chefe Augusta. Boa tarde, Augusta, tudo bem? É um prazer te receber mais uma vez aqui no nosso programa. E o que você vai preparar para a gente, rapaz? Não, por favor, Marcelão, filma isso aqui, gente. Olha isso aqui. Rapaz, todos os dias nós temos aqui a nossa mesa repleta de coisas gostosas. E a Augusta sempre proporcionou para a gente coisas muito boas. Ela sempre fez os doces maravilhosos. O que você vai preparar para a gente hoje? Hoje a gente vai ensinar a fazer um presépio de panetone. Presépio de panetone? É. Olha, que legal. É um presente super bonito para dar, né? Agora no Natal, para montar a mesa, decorar a mesa. Eu acho que fica super bonito. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estão nos assistindo, já tira um print, você que tem o celular, tira um print de todos os ingredientes que compõem para poder fazer e preparar um presépio de panetone. Vamos lá. Para o presépio de panetone decorado, você vai precisar de um panetone de 500 gramas, pode ser de chocolate, um prato para acomodar o presépio e papel celofane transparente e fita de cetim para embalar. Agora, para peças do presépio, você vai precisar de 300 gramas de chocolate fracionado, um tipo de chocolate que aguente melhor o calor, 100 gramas de chocolate branco, pó dourado comestível e formas para chocolate na forma das personagens que compõem o presépio. Agora, para a cobertura do panetone, para a cobertura do panetone, você vai precisar de 600 gramas de chocolate ao leite, uma caixa de creme de leite, uma colher de conhaque e uma colher de mel. É isso mesmo? Isso. Então vamos lá para a gente ganhar tempo, minha amiga? Eu estou derretendo aqui já a cobertura, essa cobertura, ela não precisa dar aquele... Deixa eu fechar aqui. Eu vou voltar com ele. Vai voltar, né? É só para a gente mostrar, toda vez que tira... Então, a princípio, a gente já começa derretendo o chocolate, é isso? Ah, entendi. Porque a gente vai fazer a forminha do presépio, né? A forminha do presépio. Mas, e outra coisa, o panetone de chocolate, ele pode ser de outro estilo de sabor? Pode ser de chocolate, pode ser de frutas, pode tirar as frutas, ser só a massinha, aquele não vai interferir. O nosso, todos que eu fiz, foi de chocotone. Chocotone, é verdade. Para ficar tudo na linha do chocolate. É verdade. Vocês já tem, já começaram as encomendas? Sim, já estou pegando as encomendas, porque, né, o pessoal fala, ah, ainda falta o mês. Não falta, né? Está bem em cima. Está bem em cima. A gente procura aí, está atendendo a todo mundo que liga para a gente, né? E se eu não me engano, é porque eu não tenho ido, eu não tenho ido muito assim, vocês que vão muito em shoppings, lojas, eu acredito que no shoppings, até mesmo em mercado, já tem aí vários panetones que as pessoas já estão começando a comercializar e vender. E não é, por exemplo, para esse que está proporcionando para a gente aqui, não é muito difícil fazer, não é isso, Augusto? É, até eu trouxe também numa versão diferente, ó. Ah, meu Deus do céu. Dá para a gente fazer mini panetone. Marcelo, vou colocar aqui na tua frente, ó, Marcelo. Aquele de boneco de neve também é panetone. Qual, esse daqui? É. Espera aí, Marcelo, eu vou colocar esses dois aqui, ó. Ó, vou colocar os dois. Esse aqui é boneco de? Neve. Boneco de neve. Vou botar um do ladinho do outro aqui, ó. Rapaz, é tão bonitinho, cara. Eu acho que as crianças vendo isso ficam doidinhas, não fica, não? Fica. Aí você põe numa caixinha, tá super bonitinho para dar. Ó, o rei aqui já deu ponto, tá? Que legal, deixa eu colocar aqui no local. Ela enfeitou tudo aqui. Eu acredito que a Augusta já preparou também já um panetone para o Renatão, hein? Para a Babi, né não, Augusta? Sim, eu trouxe até de chocolate, porque a Babi disse que não gosta, né? Qual a essência? Então há pedidos. Você trouxe o que para ela? Tudo de chocolate, porque aí de fruta ela não é muito chegada, né? Pelo menos de chocolate eu sei que todo mundo gosta. Você acredita, cara, uma pessoa não gostar de panetone? Mas eu acho que não é em si o panetone, é a essência. Tem pessoas que não gostam. Mas, vem cá, o panetone ele tem uma... Como é que eu posso falar? Determinado... Todo panetone é gostoso? Sim. Todos? É que assim, tem pessoas que tem um pouco de rejeição à questão da essência. Aí eu posso colocar o suco de laranja, eu posso pôr raspas de limão, posso entrar com a essência de amêndoas ou nozes, que também fica bem interessante, né? Mas assim, a questão do panetone em si é isso aqui, ó. Você viu que a hora que você entrou, eu tirei do saquinho. Foi. Seja ele qualquer marca que eu tenha de panetone. Deixou em aberto, ele resseca e fica duro. Deixou em aberto, ele fica duro. É, o segredo dele é ficar bem fechadinho pra não entrar, pra não ressecar. Que aí ele vai ficar sempre úmido. Lógico, eu tenho aqueles bem baratinhos que a gente já viu, que o pessoal faz, que ele é um pouco mais seco. Ó, Rê, aqui eu vou pôr no freezer mesmo, tá? Tá. Você colocou na forminha. Isso, agora vai aqui pra geladeira. Isso aqui é mais o pessoal ver como eu faço, que eu tenho ela pronta, tá? Já passei até no douradinho, ó. Que são os personagens. Isso, segura aí, segura aí. Segura um pouquinho pra essa câmera ali mesmo. Segura um pouquinho. Ó, estão filmando lá, aparecendo. Então eu tiro da forma, ó, e passo. Quanto tempo ele fica na geladeira, o Augusto? Até soltar. Eu acho que até a gente terminar, dá pra mostrar tirando, tá? Já. Já é rapidinho. Que isso, Augusta? Eu sei que esse freezer aqui é muito bom, mas é bem rápido assim. Rápido, rápido. Aí aqui eu coloquei pra derreter o nosso recheio, tá? O recheio que vai em cima do panetone. Isso. Ah... Enquanto a gente derrete o recheio... Só uma pergunta, eu não sei se... Aqui, ó. Esse aqui, no caso, seria os presépios? O presépio, é. É comestível? Sim, é todo chocolate. Meu Deus. Eu só não vou levantar mais, Marcelo, porque senão vai cair. Gente, olha. Tudo zilho de choculante. Será que no finalzinho, até a gente rodar, dá pra comer umzinho? Ah! Aí você vai me esfalcar ele. Hã? Você vai me tirar o dudo que eu vou pôr aqui? Vou montar, né? É, vou montar e você come depois. Não, é isso que eu tô falando na hora que eu vou rodar. Ah, sim. Agora, só uma pergunta, Augusta. O panetone, sim, ele estraga? Um exemplo, você acabou de relatar pra gente? Então, pra gente fazer esse tipo de produto, como eu sei que é uma coisa que vai ficar bem bonita e as pessoas ficam com dó de comer, né? Então, o legal é fazer com industrializado, por quê? Porque eu tenho uma validade maior, de 30 até 60 dias. Com a trufa, que é o que eu coloquei em cima, esse recheio é uma trufa, um ganache, né? Que se quiser pode tirar a bebida, tá? Pode ser só chocolate, creme de leite, for oferecer pra criança, tá? Ah, entendi. Ah, aí é assim, embora seja mínimo, não dá essa diferença no chocolate, mas se quiser pode entrar com essência. Ó, Rê, então eu tenho o panetone. Eu vou olhar o lugar que ele tá mais amassadinho, que é o caso daqui. E aí eu vou fazer a nossa manjedoura. Foi muito bom você, eu não sabia disso, que você acabou de relatar pra gente, que o panetone, ele dentro do saquinho é uma coisa, quando é tirado... Sim, ele resseca. Eu queria tirar, tira o saquinho, que nem você fez agora, você tirou o saquinho do panetone, se deixar ele 24 horas sem o saquinho, já estragou? Não, não estrague, ele resseca. Resseca. Ele fica seco. Ele fica duro, já fica duro em 24 horas? Isso. Que aí o pessoal fala, nem isso, você põe em cima da mesa um pouquinho, se tiver um vento, ele vai dar uma ressecada. Ah. Porque o que segura, até o cobre bolo que ela mostrou agora há pouco, hoje tem o cobre panetone, né? Que o pessoal coloca pra evitar de ficar em aberto e ressecar. Entendi. Tá? Ó, aí aquilo que eu tirei de dentro, ó, não é pra comer, que vai virar a nossa pedra. Ah. Que é pra sustentar os nossos personagens. Você pode mostrar. Isso, deixa eu só tirar aqui, ó. Isso, perfeito. Deu pra ver aí? Aham. Aí eu já escolhi um prato bonito pra colocar ele, certo? Vamos tirar o nosso chocolate. É bem rapidinho, né, Augusta? Bem rapidinho. Ó, já... É esse daí que você vai... Olha! E aqui agora eu vou vir com o creme de leite. Creme de leite. Aí eu vou misturar. Meu Deus, eu tô imaginando essa gostosura. Meu Deus, é forte, hein? Aí a gente vai misturar aqui. Eu já tô com o mel, o conhaque dentro, tá? Você viu ali os portas... Os porta... Lindo, lindo, lindo. Eu me apaixonei com aquela cúpula da taça. Eu me apaixonei com aquele. Fala, ela já preparou até o de Natal lá, ó. Porta-bolo que a Patrícia... Não sei, cadê a Andréia? Ô, Andréia... Pode pegar aquele porta-bolo ali? Vou botar aqui, de Natal, lá que a... Pode botar aqui. Pode, pega ali então, por favor. Que a Patrícia preparou. Muito lindo. E agora, misturou. Eu teria que esperar ele um pouquinho, porque aí ele dá um pontinho mais durinho. Mas aí a gente já vai vir aqui e vai colocar. Se quiser virar assim, ó, pra câmera. Ó. Ó. Meu Deus, por dentro. Que delícia! Rapaz! Aí eu vou pegando toda a lateralzinha dele. Aham. Gente, olha isso aqui, ó. Que eu acabei de... Ganhei? Que eu acabei de ganhar da Patrícia, gente. Olha. Esse porta-bolo aqui, ó. Não vai ser meu, vai ser... Lógico que vai ser da Dona Dice. Dona Dice, olha aí, ó. Minha mãe, ó. Acabou de ganhar, ó. Patrícia, que é artesã, deu pra você de presente, ó. Muito lindo, né? Lindo, né? E vai um panetone dentro? Ah, esse panetone já tá aí, né? Porque eu falei, ele vai levar, né? Vai um panetone dentro. Vai um panetone dentro. Vou deixar aqui, ó. Pra decoração aqui, ó. Pra enfeitar vocês. Aí, encomenda, hein, gente. Encomenda aí. Não, lindo o trabalho dela. E a cúpula. Eu fiquei apaixonada com a cúpula. É encantador. Pra vocês botarem a pôr. Bem bonito. Meu Deus. Que que é isso, Augusta? Augusta, quatro minutinhos. Dá pra finalizar em quatro minutos? Dá. Aí, aqui eu vou pôr toda a volta, tá vendo? Aí eu deixo, Rê. Quando eu passo, eu deixo ficar um pouquinho pra ele pegar a consistência. Aqui a gente não vai ter esse tempo, mas aí ele vai ficar firminho, como tá ali, tá vendo? É que eu acabei de jogar o creme de leite. Então, a tendência é ele ficar mais molinho. Gente, sabe o que que me vem na mente agora? Parece até um vulcão, sabe? É. Do chocolate. Aqui é coco com corante. Coco com corante. Meu. Que vai virar a graminha, ó. Que delícia, gente. Pelo amor de Deus. Aqui eu tô fazendo a grama. Tirando esse chocolate aqui delicioso, que nos bastidores nós vamos... Ó, então vamos lá. Vamos montar. Deixa eu virar aqui pra ele. Vamos montar? Ó, então aqui vai o menino Jesus. Aham. O nosso Jesus lindo, maravilhoso. Maria e José. Maria. E José. E José. Tudo comestível, gente. Aí aqui vai os três reis magos. Tudo comestível. Pronto. Aí eu venho pra cá. Finalizamos. Aí aqui eu coloco uma ovelhinha. E aqui vai um anjinho aqui em cima. Perfeito. Aqui, ó, ele teria que tá mais firminho pra segurar, né? Aham. Mas tá pronto. Vai botar mais graminha ou não precisa, né? Não. Pronto. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Você vai comer? Vou comer. Vamos cortar. Eu vou comer ou vou devorar? Ó, cadê o pratinho? Aqui. Olha o que que ela trouxe. Jesus amado. Olha que perfeição, ó. Que que é isso? A Augusta não é fraca não, gente, ó. Pode comentar com ela aqui. Perfeição, ó. Vamos lá. Ai, ai, ai. Bota o anjinho aí que eu vou... Tá. Isso. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Panetone, gente. Eu amo panetone. Vamos ver se o panetone que a Augusta faz é bom, né? Rapaz. Andréia, pelo amor de Deus. Você orou? Orou, amiga? Ah, eu confiro meu taco. Confira o teu taco, né? É. Cabecinha. Vamos? Vamos. Vamos rodar? Vamos rodar. Meu Deus, meu amor de Deus, tá gostando de mais. Dona Diz, que é o panetone que eu tô saindo aí. Como que é o nome mesmo que eu esqueço? Precepe de panetone. Não, amiga. Ah, é o cobre... Aqui vai virar cobre panetone. Dá para triste, dá para triste a nossa cesã. É. Cobre bolo. Cobre bolo com o panetone junto, com o Zanjinho, com o Maria, com o Jesus, com todo mundo junto, a família. Passa, por favor, todos os contatos aqui, ó. Ah, o meu WhatsApp é 11998-62-3136. Meu Instagram é a Augusta, underline Nani. Aí é só chamar, que ainda tô fazendo, né? Ainda tem alguns cursos para dar. Tô pegando as encomendas, né? E a gente também dá, agora em janeiro, o curso para criança, né? Para as férias, tá? Beleza, Augusta, muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Aqui a casa é sua. Obrigado pelo carinho de aqui. É nossa. É nossa.